Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no Sesc de Santo André para visitar a exposição Reinventar. São esculturas de 25 artistas de seis diferentes estados aqui do Brasil e eu quero convidar você a visitar comigo. Vamos lá? Meu nome é Camila, eu trabalho aqui na exposição Reinventar no Sesc de Santo André, uma exposição de arte popular brasileira, está bem legal, vai ter artistas do Alto do Moura, Pernambuco, vai ter artistas do Vale de Ictinóia, de Niterói, interior de São Paulo, para falar um pouco dessa nossa arte popular brasileira do nosso povo. Tem obras no barro, cerâmica, argila, madeira, está bem interessante venham visitar. E agora eu vou entrar aqui, é o que Camila? É a sala do artista Inho Caboclo, o Inho Caboclo ele é do Alto do Moura também, e ele trabalha com a questão do vento, ele cria os bonecos para se moverem com o vento. Tem uns vídeos dele, é bem interessante também, ele fala algumas coisinhas. Então vamos entrar para ver, é um artista que faz as coisas se movendo com o vento. Tá meio escuro aqui, gente, mas é por conta da sala, tá? Ah, olha que legal, eu acho que isso daqui, ó, se eu tivesse ao ar livre, né, essa escultura iria girando, provavelmente. Ó, é uma sala, só tô eu aqui, gente. Aí aqui tem, ó, Inho Caboclo, vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Gosto de peça, que bula peça valente, peça braba, peça manual. Eu acho que esse Inho Caboclo é esse aqui, ó. Inho Caboclo Inho Caboclo Olha que legal aqui, a especialidade é miniatura. E aí tem um monte de buraquinho, como se fosse aqueles monóculos de antigamente, que você colocava o olho, ó. Então aqui tem uma, tudo representando o Nordeste. Ai, que bonitinho! E aí 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 Bom, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de visitar essa exposição comigo Lembra de deixar aquele joinha E aí E aí E aí E aí E aí